E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora fazer o seguinte, bora lá reagir as batalhas rapaziadinha, bora, 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 bora. Você me cobre, é, amigo é assim, e por esse motivo a gente sabe que descobre, nada com nada, com nada, com nada, você pegou minha dó e fez de sobra, sua carreira é assim, pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda. Hakuna, 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 Matata, por isso eu não sou cobra, saber que o Barreto chega aqui e te mata, parceiro não sou uma cobra, a diferença entre eu e você, é que eu fiz a sua cobertura, você é um menino tolo, você fala um bolo, que eu faço a cobertura. Pega o bolo e cobertura, pega o bolo e cobertura, eu vou ser o guri e o dofre comendo um miojo na minha cobertura, curra, o cego de coisa, sabe por que você não tá entendendo, tem o papo de Hakuna, Matata, não tem javali, porque ainda tô valendo. O Barreto te mata, é com a rima e não com o rifle, claro que eu falo o rato na matata, javali, eu vou arrancar seu chifre, essa é a parada. O Barreto faz a rima e o Baweb reage, eu não tô na sua cobertura, mas se quiser te convido pra beber na minha laje. Essa era a minha cobertura, eu falando sobre laje, mas a minha laje vai ser essa laje futura, sobre uma compostura. Hakuna, Matata, vistoso, mas gostoso, é, mas eu não tava comendo um inseto, eu tava roendo o osso. E eu corroendo o seu pescoço, porque minha rara, eu apresento o Samara do fundo do poço. E Samara, cê tá ligado que cê guarda-mágua, volta pro seu triplex, você tem hidromassagem e eu tenho a caixa d'água. Caixa d'água, cê tá forçando o assunto, vamos fazer o seguinte, vamos ser coerente pra não virar defunto. Tem a Samara da história do poço, tem a Samara deitada e da tédio, mas existe várias formas de morte, tem a Samara de cima do prédio. Em que momento que eu cortei o assunto, se você falar de pão, eu vou falar da manteiga, vou falar faca e presunto. O assunto não era o prédio, falei caixa d'água, sou inteligente, agora eu vi meu mestre tremendo, eu aluguei uma pena somente. É fato mano, Renanzinho já levou o prêmio, dessa premiação toda ele vai esbanjar. Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar até o último minuto, porque eu nunca vou me acovardar. Você não vai se acovardar, e por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo. A premiação dele foi maçã, sua premiação hoje é perder pro seu amigo. Não, não é perder pro meu amigo, meu parceiro, você é mais do que irmão e eu não vou perder. Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro, que faz valer o bagulho que é de sangue, nem à toa que eu disputo o fim do ranking. Tem primeiro, segundo e também tem terceiros, terceiros assistindo a derrota do meu parceiro. Aí, você tá estendendo, eu sou fuzileiro, infelizmente na minha mira você foi o primeiro. Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro, bem mais verdadeiro, porque eu sou cabreiro. Então não fala sobre a vida de terceiros, porque em segundos ele vira você morrer e eu te amassei primeiro. Eu sou o primeiro, sim, que round é o que ganhei o primeiro. Eu não quero saber da vida de segundos, porque eu só falo pra minha vida, ela vale por todo mundo. A minha vida tá virando um filme de suspense, Jota, você entende, nem sempre o melhor fence. Por isso não importa, você ganha o primeiro, na segunda segura a revolta. A minha vida é um filme de suspense, uma gão sangrando tria sonora do adjacente. Ó que fita, eu não quero só o adjacente, eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa. Sabe muito bem que o cantimeira engatilha, eu não quero transformar essa batalha num caso de família. Mas isso tá que virou, sabe mano, eu sou Jalei e o Aurélio, acabei de espancar minha filha, agora eu pato no meu filho mais velho. Sabe muito bem que esse é seu fim, você é meu filho mais velho, isso é o castigo e apanha pra mim. De mim você nunca ganha, sabe truta que você já apanha, pode ter certeza da truta que cê só dá falha, será que eu sou o cadra das batalhas? Acho que não, acho que sim, sabe que o cantinho já elaborou, apalou, acho que você perdeu, um, um, papai chegou. O que eu sou o cadra? Ok, ok, vamos pra cima certo, daquele jeitão. Em cima de 3, 2, 1, e vai. Ele falou que ele é o cadra, tipo, o papai chegou. Já que é funk, mano, a bola tensão até prestou. É funk ou chameu da leste, sabe por que te ignora? O papai chegou e acabou de sair fora, parado. Então eu falo, meu mano, você tá ligado que eu tô no caminho? Ei, rimo pesado, você já sabe que eu tô no sapatinho. Você tá ligado, mano, que nesse momento agora você sabe que eu já vou te matar. Caso de família, ela tem que assistir na rocha, eu sou a pedra, mano, que é difícil de quebrar. Daquele jeito, mano, com uma rima mais brisada, tá ligado que ela é sempre bem interpretada. Você matou a Levice, mas, mano, a batalha de vocês dois foi uma palhaçada. Só mandou a pedeira, tia, você tá ligado que isso é o esculacho. Eu vou te mostrar como que se faz a rima e não é pensando com a cabeça de baixo. Eu tive que sair do Instagram pra poder tocar os corações. Eu tive que fechar o YouTube pra poder enxergar os olhos e ver visualizações. Eu tive que mudar minha vida, por isso que o Barreto hoje move multidões. Você tem de mim, você é Deus dos sonhos. Pra Deus eu sou o Barreto, Deus das realizações. Tudo bem, sabe, mano, que cê brisa. Só que a sua realizão é ganhar de mim. Essa cê não realiza. Eu ouvi o seu verso. Eu pensei, calma, pera, calma. Do que adianta se abrir os olhos para você e não enxerga a alma. Eu enxergo a minha alma. Minha alma é uma e três linha. Minha alma é uma moedinha. Eu sou MC, a minha alma é a garra de uma folhinha. Você tá entendendo? Gritando para você, você enxergou vários corpos. Entende bem? Se hoje eu sonho loto, isso é culpa da areia que cê jogou nos meus olhos. Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação. Se eu joguei areia nos seus olhos, foi pra abrir eles e perceber a percepção. Aí, presta atenção. Até porque o humano sabe que esse é o meu tempo. Men, sabe que o que eu tinha eu sei de men. Olha a minha ampulheta. Barreto, acabou o seu tempo. Eu já não tenho tempo, mas ainda sou vagabundo. Tinha acabado o meu tempo, mas eu sou MC. Eu ainda tenho tinta segundos, mas eu não tenho tempo. Mas não vou causar seu fim. Em areia eu sou Aladim. Por isso que é melhor eu vejo. Porque eu sou o seu gênio. A lâmpada mágica. Estregue e faço três desejos. Tô sinônima, vou fazer um desejo. Não repetir palavras, não mandar outros versos, não mandar outras rimas. É isso que eu quero. Cê tá ligado, meu mano, que eu brinco. Fica com os seus trinta segundos, tá onde eu venho. Nós realizamos em cinco. Beleza, vou fazer meus três desejos. Vai deixando o like e se inscrever no canal. Todo dia vai ter vídeo aqui. Só bora, hein. Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta. O segundo é que tenha visão para os cegos. O céu é fazer que uma igreja de mim. Terceiro desejo é que o céu não realiza só os seus egos. Resente, desente, desente é pra nada. Sabe por que é que meu pisalho ele é ativo? Sua realização é pra você. Como que cê quer falar que pique coletivo? E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante. É isso que você não entende. Pode ter certeza, mano, que rima você não consome. Se hoje eu tô rimando no underground, me agradeça, Barreto. Meus filhos tavam com fome. Eu não vou me esquecer. E minha obrigação eu faço, espancando você. Aê! Olha esse freestyle. Você é o papadoc e o beat é do 8-Miley. Beat é do 8-Miley. Eu vou bater nesse cara que não rima, não sabe desenvolver. Falar do 8-Miley, agora casa com a gente. Vixe, eu achei o M&A do Paraguai. 3,2,1, e vai. Eu minei do Paraguai sem desfile, então eu achei o Smith de Alphaville. Aê! Você vai descer pelo seu capaz. Antes desse maluco eu vou arrancar um pedaço. Falou, Smith, não vou fazer esse flow. Tô bem comigo, vagabundo que você não é meu pro. Não, é o Will Smith de Alphaville, te mato na capela Ou seja, é o Will Smith do Alfavela Você não faz rima, você dá goela Por isso você não atura, paga de Will Smith Mais de Carlton que eu sou postura Cadê o Will Smith, só pra ser free? Mano, eu vou bater nesse cara no free Falei do M&A, porque eu sou hip-hop Metade é do M&A, outra metade é do 9 Só rima é van, eu te mato em seu corpo e enterro no Damataclan Já era, você não tem o dom Eu espanquei esse cara e ficou tudo bom Não ficou tudo bom, eu vou bater Eu faço minha rima, chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera, eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa, perampana, só na dancinha Ei, presta atenção, o rap é minha paixão Você é Pantera Rosa, batalhando lá na roda E a rosa vai no seu caixão Falei tão obsoleto, te dou um soco aí você vai ter teto preto Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando um rap de mil graus Você falou até de meu, mas em tela de abelha Aquela abelha é rico, menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilho e pegue, pegue, pegue Tipo Real Madrid do elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, tem? Tá ligado meu parceiro, por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado Tá passando tudo até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano, porque eu tenho um livro abrito Tô livro de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio hoje e eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí, já era Meu turco, você falou do ministro ou da fazenda Então me compreenda, aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com papo que é torto, mano, não importa Você sabe muito bem que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país que bate a renda E é em si que baixa o nível Aí Você não desenrola Sabe muito bem pra fazer que maturta Você só enrola País de baixa renda Você baixa o nível Paga demais, abaixa a bola Ei A surração tá começando Sabe, fruta, que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder você Mano, vou terceiro round Você era inspiração Na verdade, respiração Porque hoje na batalha Você sabe que eu tô na ação Eu vou bater no jacal De sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te corto E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Para seu escrancarro Você sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão É um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro Então cê pera Eu vou chegando Essa que é prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô na Ana Rosa Então você sabe que eu tô no caminho A Ana Rosa se fudeu Minha rosa é cara e ela Possui espinho Quero ver Cê me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te mato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no Ana Rosa Isso daqui vai ser Um replayzinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Fruta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito camarada Por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Até o quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular Você se titulou Por isso cuzão agora o guinho te cobrou Porque minha rima é a lança do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou um tijolo E aí vai logo Hoje eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Dessa batalha impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a caneleira Cê só vai passar se seu pai paga a sua peneira Vamos que vamos Vamos que vamos Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha e sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ana Mas império de isopor cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo? Cê tem muita lenha na sua caminhada É bom que cê esteja com a mente preparada Senão maluco hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Cê tá ligado truta? Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entende sobre o instituto médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que cê é hospitalizado Hospitalizado, mãe calma, tá inibida Tô hospitalizado, pra batalha eu trago vida Valor de isopor, eu só mando pago reto Isopor é o caralho que meu reino é de concreto Então, cê tá me mandando que agora eu já faço meu free Cê não é substituto, beleza, tá banão Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco, cê não nasceu pra jogar Então calma, que agora eu vou droppando nesse beat Cê sabe mano, que o verso cê põe no refit Até porque hoje aqui mano, eu tô nação Primeiramente, satisfação te levo como inspiração Mas cê calma, que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não, essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Não venha fazendo um vésinho com papel de otário Cê gosta de se fazer o suficiente, parceiro, se faz necessário Cê já sabe como que é da vida Porque agora todos os versos são fútil Cê já sabe que a minha utilidade é matar MC Que se faz de inútil Então mostre só utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas essas vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Cê quer a verdade, meu parceiro Ela é bem mais que uma mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma, vai lá, traz e arruma Chupit não bate tranquilo E calma, não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro, quando eu faço reprimos Negra, eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que que o beat não bate? Porque essa função é o Barreto Por que que tá me tentando? Tem que entender que eu entro realmente Tô adianta, pessoal Hoje, que você suma da frente Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro Eu vou sair por cima De fato, o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco e eu curto agito Então como você é um cara classudo Palma pro Barreto E pra mim quero grito Prope, você uns compara a minha mente Minha mente só corre Você é um mito Se eu bato palma, você morre Você tá entendendo? Eu me lavo, eu me lavo, eu me lavo, eu me lavo Eu me lavo, eu me lavo Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lapgo Lamborghini também é riqueza E você pensa pisa em cima Pra ser andar mais rápido É, tá legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito, eu sou um punilhongo Zum 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 atormento você E não vai dormir pensando o caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tomou burro Eu gancei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem validade, é nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora, o rap não é pra você Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso, o silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas e os gritos em volta O silêncio que tormenta, você entende? Por isso mesmo, quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas em cima de uma batida Sem apontar seu defeito, só fazendo um verso inexo Nem de grito só vive o homem, mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo beat, eu vivo pela energia As mãos pra cima, aquela vibe, meu freestyle E uma pancha, a euforia Eu vivo por esse momento Irmão, e o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero A palma não é o suficiente Pai, eu tô na missa como o James Bond Eu não, eu vivo por propósito É óbvio, eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano pensando em muito mais Do que ter uma conta com zeros bancários Ou sei lá, só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto, ele não é torto Se você vive pela vibe, a mão pra cima Se a plateia não te manda a vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem Meu parceiro, você fala sobre seu depósito No Pix, mano, esse papo pode ser Ted Não me importa a forma que ele vai chegar Mas eu sei que quando a gente quer, consegue Porque travando, mano, a trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta subir só mandando rap É, Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso é que eu retrocesso Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso Se você não entendeu, me depositei nas rimas Em cada verso, em cada estrofa, em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou um pequeno urso na floresta Que atravessou ela a pé, então no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam porque abraço dele, mano Pode ser igual do 5 curioso Pode ser igual do 5 curioso Pode pôr, mano, rima em brasa Então você pode ser um urso pardo, mano Te garanto, você pode ser branco e pular de volta pra tua casa Eu te garanto que agora eu tô te batendo Se você não entendeu, esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho, sem ter a minha gang É urso pertubanco, me chama de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado, ele tá longe na Antártida, parceira Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina não é o leão Rápido, no ambiente eu sou uma mariposa Tá vindo de puder, como se fosse uma raposa Você é a raposa, defolou meu aliado Enfia nove cauda para dentro do seu rabo Eu não quero mudar sua mente Apenas me ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o Black Fon Desde o passinho do Paraná Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapazadinho Todo dia eu vi de novo aqui Bora Tavim vs Black Punk Você vai perder Não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante o pês Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser mais 10 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh E mais em 3, 2, 1 E mais em 3, 2, 1 E mais em 3, 2, 1 Você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar Que você passou os pês Antes de você batalhar Eu já tava lá Eu que abri o seu caminho Pra você poder passar Se que fez essa eu virou e peguei Seu valor de caminho Mas eu só saber o que eu sei Já que eu sou marquês Eu trouxe o seu veredito Meu ponte nessa boda É como praga do Egito É a praga do Egito Eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba A palavra do milagre Meio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima Que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o mais Se eu me entende Olha a obra Joguei o meu cajado E ainda gritei Olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Pogueira de São João Porque eu tô botando o povo Olha a cobra Sem caô Festa junina Olha a cobra Já passou Satisfação ano passado Você até me ajudou Você na minha dupla Não me carregou E eu nem te carreguei Mas hoje, mano Eu te mato E me peço desculpa Pela Hoje eu mato Apela Maria Hoje cê cai Não volta mais Cê tá vendo Tentei imitar o Pênus Que é tudo que você faz Entendeu? Isso é fã Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Pois foi assassinato E é diferente Eu tenho flow Não colocaram o necróide Faz o pix pro jurado Que isso é isso Você não consegue Quem, quem Responde alguma coisa Conversar Eu vou te responder Ver todas essas coisas Que cê fala Dá desgosto Por isso mesmo Que agora eu vou te bater Vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Pênus Por isso mesmo Que agora eu vou Arrancar seu pescoço A semelhança Entre você e o Pênus É que hoje Você também vai parar Aqui no meu bolso Eu te meto Não importa É a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei É cabo com a sua vida Por isso mesmo Você é fudido Filho Cê não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço Eu vou te ganhar Em qualquer beat Eu acho que cê é inveja Do flow Que eu sei fazer Por isso que você não faz Mas tudo bem Que não importa Agora eu vou te bater E a Maria Tira a sua paz Você falou que imita o Pênus Mas na verdade Você não entende Que é seu jeito Você tentou imitar o Pênus Puta tá afim Nem isso Cê consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo Que eu te bato Cê é bruscado Cê não entendeu Que esse é o instintivo Você quer fazer Detroit Cê vai aprender comigo Cê fez aqui Não dá E agora que você se fode Puta nunca vai Tem a beat não pode E o Tobi vai apoiar Pra rainha do Detroit Então calma, calma, calma Que eu faço a improvisação O Tobi que vai chegando E arroca seu coração Hoje eu mato esse vacilão Eu não consigo copiar O Pênus engraçado Você também não Aê Vem que vem Você verá meu mano Que eu mando aqui Eu vou bem Rainha do Detroit Nada, nada, nada Quem é o Black Panther Nem, nem, nem Fala, porra Então olha só Como eu faço aqui Eu vou mandando aqui no meu bom fim Fruto nunca vai Tem beat não pode Batei a rainha do Declan Eu adoro esse clima leve Esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função Em cima do palco Eu vou te matar com meu verso O poder do universo Reclamam de ausência de ataque Como lido excesso Responde, se esconde Eu não tô com meu bonde Pai eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Você vai contar 10, 11 Mas você vai perceber Que eu andava com 12 Ou seja Na minha santa ceia Tinha um Ele me traiu E isso pai Não é tão comum Mas eu entendi Que é isso A vida é desperdício Às vezes Mas que morre Sacrifícios Oh mano Você é foda Eu sei E sempre chega Manda prista ali na roda Por isso a gente chega E sempre se encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe Que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe é poesia Pois hoje eu te mato E não volta no terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar Por seus atos Pois eu Nunca vou lá atrás de um computador Apontando seus erros Pois eu erro E por isso mano Cê sabe que eu chego logo Desempenho Pois Eu sei Que a gente só faz E por isso né mano Agora aqui jaz Porque o Tavi Chega aí Rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida Pra verme Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de freestyle e não faço a parada pronta Quer ter flow em métrica truta? Você não tem então cê compra Porque por enquanto Eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri Espero que esteja pronto pra mim te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando que eu fosse culhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho Eu tô pronto cru e pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses caras Que não entendem que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho de quem tá vivendo E um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vim copor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador Eu desperto criatividade Desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido E bem Por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta com o galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então sisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois você descobriu E não viu Que você morreu nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancelina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto você cobriu Com a capa de invisibilidade O que outros chamavam de talento Eu sou igual você Não sou um comédia Eu rimo, faço ideia Olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um cara homicídio Só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de fase Meu fulão Azenkã Hoje eu me torno Hokage Já vou ser valvoruto Porque não manda bem Porque a história do seu pai E eu a pago Ela também Então, sem frequência Sem licença Hoje o torno é Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É o do puxa saco Tem rimo olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou abaixa a cabeça E o Feliz lida pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no clomo Pois hoje eu libero meus demônios Entende? Agora eu vivo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser on-for Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu me mato Mata esse cara no decode Mata esse cara no decode Mata esse cara no decode Vem, 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 vem Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Mata, cara Mata, cara Mata, cara Em cima do beat no decode E eu provo que você se fode Realmente você é meu parceiro, é MC Com uma satisfação Eu batalhar com o Lumpi Batalei com o Back Panther Samuel e você não Hoje eu termino de doutrina Nova geração Sem tempo Se calmo que é da hora Você tá ligado Agora que cê vai Que cê vai fora Eu não sou do que se pede Se você tá ligado Agora é o inovro Ele fica assim Eu tô serendo Nova geração Sentindo o gosto No próprio velho E você tá ligado Se você tá ligado O développer Bota, Bota, Bota Vão, vô, 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 vô meu povo, então, sempre tem alguém, você não bate, perda de resposta, lixo de ataque, polício de ataque, então os meu carrinho, pode me dar essa vassoura que eu tô tirando daqui. Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos e acontece agora, mas mesmo assim eu sou guarulhense, então isso pertence a minha trajetória, não é somente aquele que vence, é como um suspense, essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora, quem faria, se não fosse eu e os meus cria, quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente, e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de bódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego, eu trouxe o pimentas pro centro, e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei 100%, pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tava entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego, eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o Criador. Eu se jazinho no mês, continuo independente, eu vejo o céu na minha frente, e o inferno na minha mente, se eu te dissesse as noites, que eu nunca dormi, e as manhã que acordei, é, nem chorando eu sorri, teve noites que dormi, querendo não acordar, e manhã que acordei, querendo o mundo conquistar, eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão, mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o Caldeirão, a primeira vez que eu rimei, eu rimei com Brenos, eu via referências demais, e autoestimas de menos, mas hoje eu vejo tudo o que fizemos, eu sou exemplo, você foi um gol de fora de Guarulhos, esse ano eu fui dentro, é, cê foi dentro, porque alguém tinha que fazer o trabalho, cê tá ligado mano, que a gente sabe que a caminhada é dó pra caralho, eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário, eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado, roubar reto, você tá ligado, não importa qual que é o assunto, 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto, cê tá ligado que não importa o discurso, é como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso, eu alterei o cursor, eu trouxe identidade, eu quero uma direção, caguei pra velocidade, nego você sabe bem que eu vou além, esse é meu trabalho, tipo o Marechal só o caminho, nós não procuramos atalho, vamos lá, rimar com vontade, mandando tudo que eu tenho, vamos lá, eu sei que você é um atleta, então vou te mostrar o meu desempenho, é, eu admiro seu corre, cê mata ou cê morre, cê traz sua verdade, é, vai ganhar quem rima mais, e quem tem mais força de vontade, tem dia que nós acorda, desanimado, mas hoje esse não é meu dia, tá entendendo, é meu legado, deixei ele com letra e poesia, então traga tudo que você tem, se eu não mato, eu morro, ferido socorro, lá do fundo do poço, traz seu ataque, seu revido em dobro, isso é uma batalha, traga as cartas, as minhas viradas pra baixo, por isso que no beat nós encaixa, respeite meus cachos, ah, eu respeito seus cachos, cê respeita a minha, até porque a carta virada pra baixo, esse é o gambito dessa rainha, tá entendendo qual que é a rima, hoje eu vou te bater, e realmente meu mano, você disse que eu tenho muita coisa a perder, só que agora cê vai entender, que essa rima agora cê me ouça, quando me faltou força de vontade, eu tive muita vontade de ter força, é por isso que eu resisti, eu também admiro seu corre, e como você falou aqui, nessa batalha é um quarto ou tu morre, só que cê não precisa morrer, porque cê me ensinou o perdão, e se senta no fundo do poço, eu tô disposto a entender a mão, pra te quebrar é facinho, quero ver se você pode rimar sim, você é o cachorro caramelo, contra você ou no amarelo, tem vários da onde eu vim, você é só mais um andando por essas ruas, cê tem que entender que rimando você não é sujeito homem, na minha frente vai morrer de home, você é o Raul, quer ganhar faz um clone, eu não preciso fazer um clone, simples mano, simplesmente eu tô fazendo o meu nome, nesse ano mano, eu não sei qual é que é, eu tô afim de matar fome, mas você pegou uma visão, agora eu quero que parceiro cê tome, bem lá no meio do sorifício, eu não sou sniper, é porque eu tô de longe que é mais fácil, de longe meu parceiro, sem ter mira é mais difícil, sem ter mira é mais difícil, isso é verdade, você é um cuzão, você vai morrer no caldeirão, é sniper quer me matar, primeiro passo prende a respiração, sabe porque que eu vou te matar, e na sua frente eu tô pra te ensinar, se você é um sniper tem que prender a sua respiração, mas se é contra o barretto é respirar não vai voltar, não tem problema eu prender a respiração, é o Raul, é o magrão caramelo da alcateia, pega a visão parceira, usa a mente pra matar, sem a respiração eu faço apneia, nessa aí, se cê não entende, tá de boa pai, porque abaixo de 10 eu vou fazendo o que eu posso, abaixo dos meus pés só seus ossos, mano sobre nós nada mais, cê só meus sócios, que vai morrer na reta, contra o barretto, arrima-se na arquiteta, você tá falando que você tá na alcateia, o barretto é o alfa da porra, você sombeta, essa você é um otário, sabe porque rima por salário, na minha frente perdeu horário, nessa porra mano eu sou um beta, você é um peixe no aquário, pra mim você é idiota, não passa de um boroca, mano eu sou o alfa da alfavela, se eu fosse um beta, mano tava dando bota e mesmo assim cê vem à volta, fica tranquilo que cê é bico, no final das contas eu chego junto e identifico, limpa a te amassar porque a rima é minha vida, fraco pra carai vai beta tomando o bica, eu não era Raul, fraco pra carai, cadê seu conceito, cadê seu respeito, antes você era um sniper, agora eu sou o bico, bico do fuzil que tá atirando no seu peito Máximo respeito, zona sul, isso é da hora, sei que você improvisa, só que o barretto ele não é Itacoa, ele não é Guarulhos, eu nem sei de onde eu moro, perde o pormenor da divisa, se cê não sabe onde cê mora, tá perdido, então fica bem ciente que eu vim pra te avisar que cê não manja, não adianta nada ter fuzil ou apontar o bico, se a ponta desse bico for laranja Pagação demais, sem ter munição, você vacilão, achou que era bom na linha de frente morreu com o fuzil na mão Pagação é a maior satisfação, vou mostrar concentração, vou mostrar que eu tô disposto com gosto e disposição, vou mostrar que eu não sou posto, eu tipo um poço, abastecimento eu trouxe o sentimento, eu trouxe o coração, nego, sabe que eu faço rima, eu faço drift na frente, é tipo trailer swift na sua mente, um hit que fica, a clima que edifica, eu sou tipo a licença, ou seja, um ego caldeirão, cê tá entendendo? É tipo isso, compromisso que eu trouxe, a rima você ouve, não é doce, por isso minha rima é tipo rica, porque ela petrifica, não é sua mente, é sua visão, nego É minha visão, eu faço de improvisação no enredo, nego, cê não entendeu que eu faço a punchline, eu não tô pego, esse daqui que é o detalhe, eu sou the creator, por isso cê é Tyler, ou Tyler, ou Paylor, cê quer boom rap, eu vim disso, cê não lembra não? mas quem não lembra é quem tá lá dentro, que não vem assistir, mas fazer o caldeirão eles falam que o prenus é o tal do Detroit, que faz o flow, mas antes de ser o brisado eu tá escrita, quando eu nem me identificava, hoje que eu faço isso, quem prende você no chão sou eu, nego! Existe em graja o X, eu aluguei um triplex, na mente do MC do amor, mas eu sou o ódio pódio tudo, aquilo que eu faço, nego, eu sou o contrário de você, eu sou o pavor, cês da época que tinha as mixagens dos beats, e que o barreiro soltava nos pés, o beat é em graja o X, aluguei um triplex, e esqueci de todo o X, voto por duas buchas de 10, é, eu desconectei o Kinect, zê me estica e não se movimenta, pra mim é só um rap, olha o rap tio filha mulher, eu vou encaixando, você não é o bumbeto, eu vou explicar, eu te conheci no yeah, e onde cê faz... college j Laboratório low one eu entendi qual sua parada, mas ta osso, porque eu mori que a glada de no chão our superior bem antes no pescoço, na? Eu entendi, lá em graja o X, mas isso é vida real, ou seja desliga o aspecto, cê tá me entendendo? Pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo, observando Porque cê é Fortnite, saca cada vez A safe tá fechando Conheço muito bem o adversário Nero Breno, subo um bep, quero neve Que li ali pra contrário, cadê-se mano? Eu não sei onde ele te perdeu, eu não sei Se o Breno se meteu, mas eu entendi Que a sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia, eu me adaptei Sem maldade, mano, eu sou um andarilho Falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusque esse brilho Eu não era o cara do amor sem fim Então eu sou o amor, você é o amor Sempre o amor, sempre espera isso de mim Tá ligado, cê é um baba ouve Quando eu comecei era o amor, hoje eu sou o amor Daqui uns 10 anos, eu sou o amor de novo E largou as suas limas de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno, cê não entendeu a canção Se eu colocar um capuz e ter uma coisa E você vê a personificação Personificação Você tem maldade e vai pro que ela é doce Não se engane, eu sou o Shinigami Eu aporto mais fome no bolso Cê quer entender? Essa é a parada parceiro Não sei se cê entendeu Não era o Brenos inteligente, agora é corrente Você é o Shinigami, não se engane Que o Brenos faz front line Shinigami, sabe Shinigomes Brenos te mata no Detroit Shinigami Cê não sabe qual que eu vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém quando lança a decorada Cê tá entendendo? Você é o mesmo Brenos, acredita? Que ainda fala umas loucuras e mesmo sem ninguém entender eles ainda Cê tá ligado? Que má improvisada Aprende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Não mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas, vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente é aquele que contagia a proteia Contagia a proteia, mas não muda nada Eu trouxe um compromisso Tipo o pessoal falando Caralho, foi foda Que que o Brenos disse? Cê tá ligado? O que cê se perdeu Caralho, essa rima foi foda Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade, mano, eu posso sofrer Mostra, se cê não entendeu, eu explico Esse é o papel de ser um MC Salma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora, eu sou absoluto Várias pessoas odeiam geral, viu? Barreto rimando Oh, eu amo todo mundo Começando calçadão Fazendo hip hop Suas rimas estão nas paredes Do shopping pole Por isso, cara é matriz Meu nome é Barreto Tem outro sentido Pra igreja dos homens pretos Isso é o que eu faço É valorizar barulhos e valorizar espaço Olha que fita, vou pegar o remédio Pra estar aqui estudantes O menor que nem terminou o ensino médio Só veio com o médio A essa vai entender Agora é o domingo E lá no ensino médio Miguel Métio é o estilo Aí ela vai tratar Pega o que é pra sua cara Que com a gima rara Pronto vai pra quitar Cê já tá entendendo Aqui na sessão Rafa não tava aqui Então vou jogar o mic no chão Pode jogar o mic no chão E não valorizar o que tem O meu botão é o meu Mercedes V Tomar o mic ou não Jogo décima nos calma Jogo da mente na aula E me acima na sua alma É, então joga a gima na alma Porque você também é meu irmão Então vá com calma Cê vai ter que entender Aqui eu dou trio Quando não tem Rafael O Tony é o domingo O Tony é o domingo Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o mic no chão Pra não perder Os demônios de Gaúlio Tem mais do que você Aê, aê Só que agora Esse cara tá na cruz Não é um MC Que só fala de Jesus Vai perder Pra esse Guarulhense Saia Desse corpo Que não te pertence Sim Esse corpo Não pertence Porque esse corpo Atrás de um MC Guarulhense Só fala de Deus Pois ele tá no ouvido Entenda que demônio Também é um anjo caído É, tem Deus e tem demônio Sem ficar meu uso Não é orano Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Então vem, caralho Vou matar o mano Que tem ideias encarceradas Porque eu tô matando As minhas minhas improvisadas Tô junto com os mano Comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio Sua mente sai afogada Tá na frente Feliz gente Porque você afobado Você não bate de frente Tô junto com os aliados De forma inteligente Hoje cê sai degolado Hoje não dá pra você Mesmo sendo não sorteado Será que tem mais tempo Eu contemplo Cuido do corpo Porque ele é meu tempo Imagino Eu oprimo Mas eu não sou sublime Apenas ensino Que esse muleque é aqui Eu bato essa cena É um filme Brenos que faz o ataque Forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo Eu mato É o Tai Lung E o palácio de Jade Já que Brenos que agora tá subindo Eu vim na da ponte Onde? É o que cê pergunta Se esconde Cê falou até que eu tô preso Faça aqui Mas que é boa Que é improvisada Na cadeia Você só faz merda Carceira e privada Você não entendeu Que eu vim fazer isso daqui Minha gima é atrativa Eu não tô em carceira e privada Minhas ideias São todas coletivas Rotário Cê é o Derek Mas cê prefere que Brenos quebre a sua cara Ou seu corpo barulho É crack Derek Eu vim fazer a gima Que é foda É tanta mult E tanta gelada Que cê pensa É tanto mult Rimando pra caralho No baralho Eu sou o Coringa Mano eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda Cola em Guarulhos E vê toda minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo Da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 Eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo Meu tudo eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente saqueira Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente saqueira Pegando fogo Eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem Tipo o balcão Sabe que nós faz isso É por isso que eu mato show Cê não mostrou sua capacidade Claro, sabe que essa aqui desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Situação de pé Eu vou na fé Jamilhão É Eu falei da França Porque era que eu era um agoma Lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja Eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta De costa a costa Mas não é laranja Hoje em dia você encosta E acha que a quebrada é linda Eu deixei cê ganhar a vaga Eu tô formado Você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chucro Nós aí infelizmente Pô, quem é de fora É sempre tirado de burro Não tem problema Cê acha que você é o cara E que é isso tudo Cê não deixou eu ganhar a vaga Eu conquistei E nós só precisava É do estudo Se a rua é a escola Eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda Meu parceiro Eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum Você achar que vai vir contra mim Falando um bolão Porque eu vi que você falou Uma pá de fita Mas você é bundão Eu não sou bundão Por esse motivo eu sou mais profundo Não quero saber de escola Porque dessa porra eu parei no segundo Eu não terminei essa fita Mas por esse motivo Mano eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso Sua diferença pra escola É que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo Cê vai fazer isso comigo Parceiro eu tô vendo Cê não é isso tudo Então calma Cê não terminou nem o ensino médio Só as rimas da tédio Eu terminei e consegui chegar Na rua que eu tô é montando um império Cê pode montar um império O seu império é dinheiro Eu taco fogo em MC Faço de fato Porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si Sabe por que? Que eu faço assim Foda-se se tem o chip da TIM Quero que se foda-se Eu ensino médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes Quando nós nem sabia o que era Chegar sempre no drill E mandar essas punch Já tá fazendo o que pode O fundamental na rua Mano é cê respeitar Porque quem cobra é o hip hop Se cê não tiver Ele vai te cobrar Se ele tiver ele vai me cobrar Então pode cobrar que tem o pagamento Cê quer falar até do fundamental Mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento Sabe por que que eu tô na galera? Não impere isso Não interfere Não termina a escola Porque eu sou fora de série Se for na de série Ou a série você repetiu Não leva mal meu parceiro Eu acho que o tempo passou E cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver isso tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Não repete classe Nem repete rima Nunca que repetir uma rima na minha vida Por isso parceiro quis ir pra repetir Várias séries seguidas Porque tava perdendo umas noites Na batalha de sangue Botando a minha cara Eu repito mano Com certeza a série Mas nunca as palavras Aô Nicolas vs J P Pro estadual sem botar a cara Qual foi da fita? Mano Você não tá entendendo Tá gesticulando Porque na minha frente Você tá temendo Você falou Que a cena veio machigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara E no estadual Você vai ser mastigado Guarilhos por todo canto Eu e meus Eu e meus manos Você sabe que agora eu tô brincando Você disse que eu não boto minha cara Boto minha cara já tem sete anos Onde cê tava cipá Ruas de Guarulhos ou de Tua Cá Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Cê chama de hype Eu chamo de trabalho Tem boa que esse RPGs Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Tão demoroso É que cê guarda aliado Tão bota essa derrota Na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando Que essa daqui é minha vez Ganhar de você Cala a boca Você é freguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma morte Em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos Você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista Demorou Acompanhe Cusão Você já deu o tal Do carro passar Eu não tenho carro Só que eu ainda Vou dar Só que você tá fugindo Aqui cê é um infeliz Três anos E cê não fez um puto Do que eu já fiz Perdoa a sinceridade Tudo que eu fiz Cê não vai fazer metade E o meu amigo Primeiro se acostuma Fazer o que cê já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Pra levar pra coro Não fiz porra nenhuma Como a Cid Nem o coro Nem o carro pra mãe Cê pega no meu tato Eu não sou tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou tipo de artista Que é insignificante Cusão tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro Saga a mãe E a saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se a trabalha Eu vou me locomover Pra te espancar em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória Da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho do canto do cara Demorou que cê não repara Eu lembro do melhor melhor Você se forte Cante eu tô batendo No seu espimatozóide Só que eu vou chegando Eu tô na sacacidade Sem filho do outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu verso E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateram na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou o contundante E ficou aí Tu sororou pra ele E disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Não, 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 não Nada de explicar o quanto eu amo rima O quanto eu amo soma Quero ver cê troca Hoje tem que ser tempante Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você não desmerece Que é brinhado Chacum, então Faça a sua prece É, então hoje é revanche da norte Já que cê queria uma revanche da FMS Caralho, me enrolei no filme Demorou Meu cérebro sabia Vou voto, pois eu sempre me remoto Quando eu vou bater do mano Pois seu cérebro infantil Agora cê não vê Amigo, cê idiota Eu vi, tô proceder Mas eu achei lorosa Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje cê tá longe da tua E o monstro tá batendo na tua porta Respiro, não firo, caralho Acelerei mais voto Que eu tocado, roubado Porque eu enxapo É sagrado como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo, faço proceder A minha levada é o R.A.P Agora você que tá tomando pau Então calma a boca E engole o choro, você R.A.P 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 Até porque parceiro Hoje eu vou te matar Já vou provar que tudo aqui não é robô Não é robô mesmo, tô morando o lanche Aê, parceiro Por isso que eu vou batendo Não, mano Cê sabe que aqui é o dialogado Cê sabe que eu faço improvisado Falou na norte de novo Coitado, destino salvatizado Aê, mas entende como é que você morre Por isso mesmo que eu sou na levada Cê sabe que você morre Pra mim você não corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque quem já morreu E eu já vou mostrando que essa data é rima crime Aê, na métrica você não me acompanha De ver, adianta ter métrica Se não tem pontilhante, caralho Cê tá entendendo como morre Até porque parceiro Hoje eu vou te matar Eu vou provando que não é ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Ai não sei o que, eu saí da sua casa Por isso parceiro eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa, na batalha eu boto braça E sem braça eu te espanco em qualquer lugar algum Antes de qualquer coisa, parceiro eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra montar pra você que eu me superei Muito bom que cê se superou É isso mesmo, desde o momento o clã respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, ai vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você É, então cê vai me fazer chorar E sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando, não seu mundo tá parando Enquanto o seu só caminha meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faça dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de corre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Ó bora hein rapaziada Livre e chamo eu versus a Paula e Prada Vai deixando o like Seu ego da frente, se sou inteligente É só nego igual o imposto, eu sou diabo, sou quente E eu não morro com bala, porque eu tô tipo o 55 sente Cara da noite hoje vai morrer como indigente É, pois deixa aqui eu, deixa esse flow Deixa esse mano na cara do gol Você até tentou, eu desseentei foi Com, 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 com Com, 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 com Com, 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 com Se é ruim igual fala, é Com, 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 com Mestre de cerimônia, animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião, é uma assembleia Os caras ficam rimando, só fazendo numa topeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente, onde tá sua farda? Eu não entendi o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF é o fim cancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego a força, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável E aí família, quem conversou pra quem termina E aí família, quem conversou pra quem termina E aí família, esse MC que é arrombado Que fala uns bagulho na batalha, os sabotos dele errados Parece aqueles mano que fala Adoro o reggae, pega uma viagem Rapaziada do condom, ouve sempre Disca se faz sacanagem Senta lá no cu, cê tá ligado né mano, eu agora falo pra tu Mano, foi viva sem zoom, zoom, zoom Eu te mando pra de volta na cu, no chul, para o chul, cê tá ligado Mano, na improvisação, que nem na primeira batalha Você não aguenta curta a vida, eu chamo seu irmão, então pera Cê tá ligado né meu mano, que eu chego, rimo condomínio Enquanto o sermão é do baile, o chá mué do condomínio 3, 2, 1 e vai Meu som virou tendo, sou foda Olha o Tavi mano, eu sou o fodão Claro mano, que seu som virou tendo Seu pé, comprar sua filha, usa lesão Mas calma que eu tô, mano que eu não paro Os cara que escuta trap no condomínio Tá me comparando com os cara do teu bairro Tudo bem, tudo bem, falei, sabe mano que eu faço frio Tudo bem, cê não manda bem, era melhor eu rima pro Luvin Só que meu mano, agora, sabe que eu faço o verso o dia inteiro O Luvin, templão, médica rima, o Tavi só tem dinheiro Mas, não bato nem mano, não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap, você faz trap só pra pegar mina Calma mano, que agora eu rimo, porque a sua rima ela renega O Tavi rima só pra pegar mina, então responde, porque ainda não pega Então rapaziada, exatamente uma hora e dois minutos Uma hora reagindo a várias batalhas junto aqui com vocês Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like Deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto, é nóis, falou, rima, eu sou o HD aqui Todo dia vai ter vídeo novo, hein, falou Tchau Tchau Tchau